Bom, para voltar um pouco aqui para o papo das eleições, cara, eu imagino que você tem um plano para como é que você vai fazer para chegar no segundo turno e tudo mais. Esse plano está mais voltado a tirar eleitores de Bolsonaro e Lula ou convencer a galera que está decidida a não votar em ninguém? Os dois, mas a proporção hoje, como 70% estão distribuídos entre Lula e Bolsonaro, eu quero pegar o eleitor que está com o Lula, sabendo que o Lula corrompeu o país, que o Lula produziu a crise econômica, que o Lula parou no tempo, que o Lula é o grande responsável pelo atraso conceitual, ideológico do Brasil, mas que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro. Eu quero mostrar para essa pessoa que eu derroto o Bolsonaro e posso derrotá-lo ainda tirando ele do primeiro turno. É só isso. Em vez de votar no Lula com casca e tudo, engolindo essas contradições todas, vota em mim que eu tiro o Bolsonaro do segundo turno. Isso eu vou dizer. E o eleitor que está decepcionado com o Bolsonaro, de novo, deixa eu lhe dizer, 70 de cada 100 eleitores de São Paulo, do Rio de Minas, do Rio Grande do Sul, que são estados extraordinariamente politizados, de cultura evoluída e tal, votaram no Bolsonaro, irmão. São o nosso povo. É um povo que eu amo, que eu odeio a minha vida. Então, eu quero eles para mim. Quero reconciliar o Brasil. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro depois de terem sido enganados? Eles não querem de volta a escolhambação do Lula e do PT, que eu também não quero. Então, eu posso dizer para eles, olha, meu irmão, a chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá no segundo turno com o Lula, tira o Bolsonaro agora, porque lá eu vou poder discutir corrupção, pacificação do país. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Vai amanhecer... E guerra. E guerra, a mesma coisa. Sim, evidente. Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo no Brasil? Ele tem alguma condição, ele não tem condição nem de falar no assunto. Percebe? Então, isso é a minha tarefa, reunir os brasileiros que querem construir um caminho novo para o país. O que eu ofereço? Eu ofereço uma vida limpa. Pode me olhar, observar aqui, nenhum processo na vida. Nenhum, o que é quase raro. Nenhum, nem para ser absorvido. Essa é a minha obrigação, mas eu me garanto. Mas é triste como é raro mesmo. É muito raro. Nesse nível que eu estou, nenhum. Nesse nível que eu estou, nenhum. O Bolsonaro, por exemplo, responde vários problemas e tal. E eu ofereço uma vida limpa, experiência. Eu fui ministro da Fazenda. Saí pela porta da frente, país crescendo, desemprego recorde de baixo, inflação perto de zero. Superável nas contas públicas, o maior da história. São coisas práticas. Criei a legislação que protege os trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Criei a TJLP para fazer um juro diferente para a empresa que eles revogaram. Enfim, tem uma obra. Eu ajudei a fazer o Mercosul. Está lá a minha assinatura. Assinatura minha no real. Então, é uma experiência exitosa. Nunca, se não o melhor prefeito de capital, o melhor governador. E um amor profundo. Isso é uma paixão. Fui candidato já três vezes. Sabe, se eu não tivesse muito amor ao Brasil, eu estava a viola no saco. Cuidado da minha vida. Mas estou aqui agarrado, feliz da vida, entusiasmado. Todo mundo me humilha. Não tem chance, não sei o quê. Perfeito, deixa o povo votar. Deixa o povo votar. Mas e os 30% lá que não quer votar em ninguém, cara? Porque assim, eu vejo uma grande oportunidade. Eu vou atrás. E parece uma oportunidade foda. É muito grande. E isso o que é? É o desalentado com isso. Eu sou esse cara, tá? Eu estou nesses 30% aí. Não aguenta mais ser enganado. Vou fazer o quê? Bota qualquer um aí. Mas o problema é que essa omissão, ela é ativa. Do seu ponto de vista pessoal, eu entendo com o meu coração. Você imagina eu, imagina o meu sentimento pessoal, o meu cirurgão pessoal. E, cacete, 64 anos de idade, 40 dedicado a isso. 40 anos dedicado a isso. Já, sabe? Não tenho nada, não tenho empresa, não tenho coisa nenhuma. Só dedicado a isso o tempo todo. Acordo de madrugada, dormo de tarde da noite, não sei o quê e tal. Falo pelos cotovelos. Ouço as agressões mais insultuosas, mais, sabe? Tipo lá do Viviê, o negócio. O cara vai lá no programa com a moleviandade, lança suspeições morais sobre um cara que procurou... Sabe, eu não fui morar no Palácio, cara. Não fui morar porque, assim, não, sabe? Eu não quero viver nesse lugar, não. Nem os teus opositores de direita fazem isso. Ninguém, rapaz. Eu vejo tudo, assim, as pessoas falam... Nem os meus aliados. Fazem acusações, assim, bem baixas, mas nunca pro lado da corrupção. Foi a primeira vez que eu vi alguém indo por essa... É isso. E, assim, se fosse comprovado alguma coisa, eu seria o primeiro. E pronto, com a moleviandade, com a tese estapafúrdia, que é justamente o oposto dizer o seguinte, que eu não tenho o direito de participar. Que eu agora, se eu quiser defender a democracia, eu tenho que votar num cara que eu considero, comovidamente, sabe? O grande responsável pela tragédia que o Brasil está vivendo. Eu afirmo para todo mundo, com o peso da minha responsabilidade, não existiria o bolsonarismo se não fosse a contradição moral e econômica do Lula. A irresponsabilidade, a falta completa de escrúpulo do Lula. Pô, o cara está agarrado com os caras todos, a mesma gente. Geddel... Meu irmão, entra na internet uma... Geddel Vieira Lima. Fotografia. Você vai ver lá... Fazendo que você vai ficar triste. Isso, porra. Mas dá uma olhada lá e aí depois olha o seguinte. Geddel... Que curioso. Geddel... Ô, Jean, bota aí Geddel Vieira ali, vamos ver o que aparece. Bota aí no Google. Porra, é uma mala com 51 milhões de reais, irmão. O Lula deu o Ministério da Integração Nacional para esse cara, que era o lugar que eu tinha ocupado. O que é que deu aí? Dinheiro pra caralho. Mostra aí. Mostra aí. Agora, isso aqui não foi um susto, não. O Lula está agarrado com ele hoje na Bahia. Está aí, ó. Sabe, meu irmão, você que está desempregado, que está ferrado aí, não sei o que e tal, está aí, ó. O teu dinheiro onde é que está, ó. Não é choc... É tipo muito dinheiro. 51 milhões, irmão. Qual que é a desculpa? De quê? Desse dinheiro aí. Desculpa, não sei, não. Se você ganhou da loteria, sei lá o que diabo foi. Como é que pode existir gente assim, cara? Mas esse cara está hoje... O Lula está agarrado com ele hoje na Bahia. Hoje na Bahia. Está agarrado com ele hoje na Bahia. Percebe? Porra, dá pra engolir, bater, pra dizer pro meu filho. Meu filho, vota porque... Sabe como é? A vida é assim mesmo. Eu vou dizer isso pro meu filho. Nem a pau, Juvenal. Dá vontade de chorar, cara. Você é doido. A mim me dá vontade, imagina, eu estou aqui entusiasmado. Imagina eu, porra, aguentar o que eu tenho aguentado. Mas vou resistir, vou resistir. Entendi. E como tu falou mais cedo aí, sair da disputa nem fudendo. Mas nem a pau, Juvenal. Eu não conheço essa palavra. Entendi. Bom... E veja, você vai ver, eu venho aqui como presidente do Brasil. Não vem. Estou olhando na bila do teu olho. Estou dizendo pra você, pai. Eu não faço promessa pra não cumprir, não. Na bila do seu olho. Gostei dessa. Isso é lá no Ceará, a gente fala assim. É quando o caba olha no olho assim pra dizer, ó. Eu venho aqui, presidente da república. Bom, é, como presidente da república... E eu venho aqui mesmo, porque normalmente os presidentes levam o cara pra fazer a entrevista lá, o cara sentado. Eu venho aqui. Venho aqui no flow. Não fica boa essas entrevistas, né? Essas entrevistas que levam a pessoa lá, não fica legal? Não, você vai ver um presidente popular. Você vai ver um presidente popular. O Juscelino era um presidente popular. O Getúlio era um presidente popular. E eu, o seguinte, eu até agora tenho conseguido ser. Está todo mundo me cercando, porque eu ando de jatinho da Gol e da TAM. Você sabe? O Lula anda no jatinho, agora chegou no Rio Grande do Sul, no jatinho da Prevent Senior. Plano de saúde. Mas não, mas é alugado pelo PT. Porra, espera um pouquinho. A Prevent Senior alugando o jato. O jato é um jatão. Que negócio é esse, né? Não aprendeu nada, cara. Não aprendeu nada. Aí o coach, ah, o Ciro fazendo insinuação. Não, eu estou afirmando, com o peso da minha responsabilidade, que o senhor Luiz Inácio anda num jatinho da Prevent Senior, que deve ter um contrato formal, protocolar, por cima da mesa, com o PT. Mas desde quando a Prevent Senior é uma empresa de locação de avião? Exatamente, qual que é esse ramo novo? Andava no jatinho da Croton. Percebe? Para quem ele mandou bilhões de reais do FIES. Mas isso me dá um tédio. Imagina eu, meu irmão. Imagina eu que sei disso tudo e ficar assistindo artistas importantes, de quem eu sou fã, fazendo esse tipo de apologia. Tem que votar no cara, porque senão... Peraí, rapaz. Eu queria, inclusive, puxar esse assunto da arte. Porque é o seguinte, fiquei pensando sobre isso. Eu sou muito saudosista, assim, porque eu gosto muito de... Eu sou mais ligado em literatura, né? O Brasil produziu, cara, Machado de Assis, Drummond. E aí, depois, veio aquela época que você estava falando dos anos 80, onde a gente tinha uma arte que era produzir o cinema novo, e até a música, tal, tal. Eu sentia uma reafirmação tão grande do que é brasileiro, do que é ser Brasil, a identidade do Brasil. E eu acho que isso cumpre um papel, obviamente, estético, porque o Brasil é fantástico. Eu falo isso. É o melhor culinário do planeta. País lindíssimo. Eu divulgo o Brasil pra caramba, sabe? Mas aí eu fico vendo que tem uma coisa de... Que hoje em dia, os nossos artistas... É uma visão minha, tá? Eu não estou fazendo você concordar comigo. Mas eu acho que hoje em dia, a produção que a gente faz aqui, por mais genial que tenha muita coisa, e é importante, empodere, etc. Eu vejo duas coisas problemáticas. Primeiro, essa afirmação do nacional. Acredito que, pelo brasileiro jovem, não saber muito qual é a vocação do Brasil. A gente não sabe direito pra onde a gente está indo. Então é difícil pra gente, hoje em dia, falar não, eu vou me apegar a esses valores aqui. Quais valores, né? O que é ser brasileiro do ponto de vista... Sabe? Um americano sabe isso, eu acho, mais do que a gente. Agora, né, está passando por crises e tal, mas... Enfim, esse é um problema. E um outro que me interessa ainda mais é essa questão do consumismo, que você até fala um pouco. Que é essa coisa de justificar a tua existência. Olha só que eu sou uma pessoa que consumo tecnologia, sou interessado por uma coisa, gosto muito. Mas eu vejo que tem uma galera, inclusive, de esquerda, que se declara de esquerda, extrema esquerda, que faz conteúdo e compra coisas que são, sabe, instrumentos da moda, simplesmente que criam escassez pra você comprar um tênis pelo triplo do valor. Entram nesses mecanismos e afirmam a sua identidade, não por ser brasileiro, tal, tal, mas não que não façam isso, mas mais pelo consumo. Mais pelo não... Eu quero comprar, porque, sabe, é só uma coisa que se retroalimenta. É compra por comprar. E aí as músicas brasileiras, a nossa arte e tal, 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 hoje em dia não toda, mas uma boa parte, sabe, é uma afirmação disso. Então a música é sobre comprar, a música é sobre os valores que estão em volta desse consumo boçal, na minha opinião, sabe? Uma coisa esvaziada completamente de qualquer... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo, mas assim, eu queria entender também sobre... Tu tá propondo o quê? Que a gente faça algo mais... A única coisa que eu tô falando é que a arte, na minha opinião, que eu estudo arte antiga, eu sou novato, eu não sei nada, mas eu sinto que a arte sempre esteve num lugar de ajudar as pessoas a se conectarem com esses valores, entendeu? Mas ela está, Rolandinho, ela está. Deixa eu ponderar aqui algumas coisas, de novo, do geral para o particular, e eu reflito sobre isso. Na verdade, com a imposição do neoliberalismo como ideologia, que não foi vendido como ciência boa, virou a ideia única. E a ideia única, básica, é o seguinte, transitou na alma, eu reflito sobre isso no livro, transitou que é um pouco o que ele está dizendo. E eu tenho uma proposta prática para começar uma gravíssima revolução que nós temos que promover na humanidade. Mas é basicamente o seguinte, a minha geração, eu tenho 64 anos, mas ela, até muito pouco tempo atrás, a gente buscava a felicidade, a gente está na vida, mais ou menos conscientemente, para ser feliz. Os filósofos sabem disso com clareza e já chegam ao niilismo de que isso não é possível, mas os poetas, os artistas, os intelectuais, os românticos... Não se deram por vencidos ainda. Então, a felicidade era buscada num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião, mas pode ser até na religião. Mas, assim, a minha geração se considerava muito feliz na insurgência revolucionária. Nós nos considerávamos potentes para derrotar não só o cabo da esquina, a repressão e tal, mas a gente ia mudar a humanidade, os conceitos de família mononuclear, as bases judaico-cristãs, a gente se achava. A gente ia para a Assembleia de Estudantes e aí a transa era maravilhosa, e era misturada a transa com revolução, e não sei o que e tal, enfim. Modernamente... Putaria do caralho! Putaria revolucionária! Revolucionária! Putaria revolucionária! Daí saíram coisas muito generosas e grandes e grosseiros equívocos. Grandes e grosseiros equívocos, mas grandes e coisas generosíssimas no mundo.